Boa, bói. Estou ensinando a barcarga, mano. O senhor, eu vou para também, rapaz. Eu também gosto. Eu não gosto, bó, o que dizemos a barcarga também? Também. Eu quero ser. Para brincar aqui, esposo, rapaz. É bom, é bom, bó também, rapaz. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Certo, a bó está na paranoia, bó. É líder. Certo, a bó, a bó, a v志, a Bó. Agora você não tem nada, aw, tá então. Eu já achou. O que nunca, não tem nada. O que nunca, 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 nunca. Se vrais, eu já afins o momento, eu já afins ai. Sabe,ztere que nunca, 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 nunca. Tchau.